E se eu passar no grau, elas fazem fio fio Se eu passar de novo na garota, elas chupiam E se eu passar no grau, elas fazem fio fio Se eu passar de novo na garota, elas chupiam E se eu passar de novo na garota, elas chupiam O metrô é ali na frente, ó. Aí a mera é aqui, a avenida principal do bagulho. Ó, meu dedo, coloca na edição aí uma setinha assim, ó. Entendeu? Ali. Vai ter o metrô ali. É o BK que tem ali, né? É. Se não passar a frente, o BK segue reto. É aqui, ó. Atravessou o metrô pra cá. Vai passar o BK e o Rabiris. É só seguir reto de lá pra cá. Se não vir reto. Ali tem uma portinha, eu vou descer lá pra vocês. Não tem problema. Então, vai ser assim. Se não subir o metrô... Deus não for de bolado, então. Aí eu paro. Só pra colocar a edição, vai. Deus não for de bolado, eu respondo. As fumaças falarão por mim. Então, rapaziada. Vai, só não pode colocar o copo em cima da mesa. Mesa. Então, rapaziada, vai ser assim. Eles vão subir o bagulho, certo? Olha o Tarkaruga Ninja aqui, ó. Apareceu no YouTube. Não, pô. É o segurança da casa aí. Provavelmente, talvez, ele vai estar aqui no dia. Então, é bem simples. Vocês vão pegar. Vão seguir aqui. Um convite aqui pra fazer 700 mil do Léo. Cola, cola todo mundo em geral. Eu já tô com a portaria, certo? Certo. Faço o endereço. Faço você, você sabe. Gerente da casa e não sabe o endereço. Ei, sim. O belo não é esse. E aí, Japa? É outro Japa. É simples, rapaziada. Vocês vão pegar ali, ó. Diretão. Vocês vão atravessar pra cá. Aí tem um becal, um rabito. Vocês vão seguir reto. Aí tem essa portinha aqui, ó. Não é aqui, tá? É aqui. É só subir aqui. Tá fechadinho, pá. É isso mesmo. Agora vamos voltar lá pra cima, porque... Hoje ainda vai mular o Léo até as horas. Aqui vai ser a parte da tabacaria, certo? Como é que é viado? Aqui vocês vão chegar pra pedir os vaguírios e as coisas, licença, tudo que é o dia. Mas é tudo contado de direitinho no dia. Então aqui vocês vão pegar tudo. Tem que ter licença, carvão, alumínio. Então, aí funciona a língua. Mano, rapaziada, eu tô partindo pra outro rolê, mano. Tava na Smoke, tá ligado? Sai no Instagram deles que tá aparecendo na tela, os caras é foda. No Instagram deles é arroba bacariacc. Mas é isso, rapaziada. A gente tá partindo... Tô partindo pra... Fechou o metrô? Tipo, não tá com a moça. Fechou o metrô? É aqui que horas mais ou menos fica aberto. Fechou o metrô? O Léo parece uma barata tonta andando no metrô. Eu te amo, Pim. Mas lá nós compra mais. Mano, rapaziada, não mal. Me dei muito mal, mano. Porra, do busão é ali. Mas, mano, tá... O cara falou que vai demorar 30, 50 minutos pra chegar um ônibus. Ó, sim. Eu vou arriscar de subir a pé. 30 minutos depois. Mano, rapaziada, encontrei o cara aqui firmeza, mano. Ele vai me deixar lá na porta da... Da balada, mano. Que eu não sei onde é. Mas o cara é firmeza. Manda só ver aí no vídeo. E aí, mano, beleza? O cara é firmeza demais, mano. Vai me deixar lá. Que eu não sei onde é. E outra. Nem um ônibus tá passando, mano. O cara vai me levar aqui. Acho que... É aqui, ó. Você matou o segundo vídeo, né? Segundo aqui. Ah, nossa. É bem no final mesmo. Obrigado. Nossa, o balutão que tá estralando, rapaziada. O cara salvou o mesmo de verdade. Mano, rapaziada. Cheguei no rolê. Já tô com esse bagulho, ó. Já, rapaziada. Sem pra, hein? Mano, eu trobei o dia que eu estava sentado. Você tem que ir do lado dele. É nóis, mano. Mas esforçou demais, mano. Mano, o cara, mano. Do... O cara rola eu adoro. Eu trouxe até aqui. Se fosse qualquer outra idade, eu já tinha me sequestrado, mano. Mas é isso, rapaziada. A gente trocou no rolê, mano. Aqui é da hora. Boa. Vou dar o 360. O milhão já vai ser bom. Vai ser aqui. Eu vou estar com o milhão de vezes vai dar por 300 mil. Rapaziada, que nem eu falei pra vocês. Esse vídeo vai ser três rolê, mano. Então, ou seja, eu tô no segundo rolê já. O primeiro foi a esboca. Esboca. E o terceiro, mano, vai ser... Não sei. Bichão, bichão. Tem que ter aquela mijada antes do rolê. Antes do rolê já. Tem uma cara na rua. Ai, grava o que sabe. Ó, vem mais do rolê. Ó, vem mais do rolê, rapaziada. No banheiro, mano. Eita. Que nojo. E aí, gente? O Leão tá com, assim? Ai, que delícia. O Leão tá com. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela. Chegou seu momento, cajadeira. Chegou seu momento. Amorada não dá, namorada 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 não dá E aí, o que? 2362 2362 2362 Fala que os caras é foda Os pessoal tão mal, acho que não Mano, a casa é grande, fora que só tem Mano, eu não acredito Mano, eu não acredito que a gente tá foda O copo dessa mina Chama que chama, chama que chama Rapaziada, aqui no baile, mano Cara, mora aqui, eu tô falando a primeira vez Né? Pelação 5 e 15 da manhã A gente tá no baile aqui, mano O bagulho tá pegando Rapaziada, morreu o baile Rapaziada, morreu o baile Rapaziada, morreu o baile Caraca, morreu o baile Por que morreu? Por que morreu? Por que morreu? O que você acha? Que morreu Oxi, nós já não ganhamos dinheiro faz tempo E ela me chamou E falou que gostou Que é uma legenda Segue o meu Instagram que tá aparecendo na tela Segue do Johnny John Jones E é isso, segue também o canal dele que tá na descrição Mas rapaziada, já peguei a bebida aqui com o Johnny Dois capão Fica online Mano, eu devia ter gravado o cara colocando passaporte Mas aí, sai louco que o YouTube tá tão foda Na moral, pra eu ficar online No cignete Esse cara tá piadista demais, na moral Aprendi com quem? Oxi, palhaço do Léo Mas é isso, rapaziada, tá vendo ainda qual o rolê Mano, eu vou guardar a câmera aqui, porque minha mão tá gelada pra cacete Fazendo aqui 4 graus aqui Então tamo junto até daqui a pouco Aí, papai Aí, papai O rolê, deixa eu usar o quê? O YouTube não tá dando dinheiro Tá com vergonha? Pera aí Tá com vergonha? Falei o quê? Falei nada Mano, rapaziada, chegamos no rolê Nós já tá atrás de bebida A gente tem a foto, fica tão online já Ó, atrás de bebida, a caixa Já fica bebida, vai ficar chavada pra porra Se der, nós vai pegar a bebida pra caralho Onde tá quente Chavada Aí, vamos lá aí, papai Um, dois, dois É isso, rapaziada, vou pegar a bebida aqui, ó Aqui já tem... Cês não traguem já, ó Dorango Ice Cigarro Não sei Sei lá também Opa, valeu, valeu Olá aí, já, olá aí A gente já tá gravando já, hein Gravante, gravante Aí, pai, cheguei Mano, o cara é mó firmeza, tá ligado? O cara é foda pra caralho Salve, salve, salve E o dia que eu sofri Com dor de cabeça Só se põe mais de parceiro E tanto domingo sei Clare, 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 clare Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí, rapaziada, mano Tô no dia seguinte já, mano Celo com o maior fúgio do caralho Mas, rapaziada, eu tô partindo pro cabeleireiro Na onde eu corto, tá ligado? Vou tá deixando o endereço aí embaixo na descrição E eu combinei com o cabeleireiro, tá ligado? O Japa vai colar também Que eles vão inaugurar o salão agora, tá ligado? Que eles abriam um salão novo E aí, eu combinei com o cabeleireiro pra gente trollar o Japa Que o Japa vai cortar o cabelo lá E a gente vai trollar ele Vai desenhar uma rola na cabeça do cara Na moral, o Japa vai ficar muito bolado Mas, rapaziada, já vai deixando o like no vídeo, mano Na moral Aí, o Japa vai ser O Japa está lascado, tio Mas é isso, mano Acompanha o vídeo aí Vocês vão vendo o que ele ainda vai fazer Vocês vão vendo o que vai acontecendo, tá ligado? Eu não sei a reação do Japa Não sei, mano Certeza que Ou ele vai querer bater na gente Ou ele vai ficar muito bolado Muito puto, tá ligado? Querendo ser a reação do mano Mas é isso, né? Tá embicando pro cabeleireiro Eu vou encontrar com ele ali no posto O máximo de coisa possível Pra ele não perceber, tá ligado? Vou fingir que tô gravando Ele cortando corte Mas eu tô louco, tá ligado? Nós vim cortar o cabelo no bagulho Pra fazer o vídeo pro cara Ele tá fazendo o que? Já, ó Tá lá, ó Tá vendo? Léo vai fazer um fake aí depois Não? Isso aqui é pro canal do Léo Entendeu? Isso aqui vai ser um daily vlog É só nós pra acordar 9 horas da manhã Pra vir fazer vídeo Já pra dar um demais Igual a voz do cara que é esse saco Nós que acorda 9 horas Pra vir fazer vídeo Pro canal do Léo Pro canal do Marcelo Certeza, pode estar pica do mano, hein? Eu não vou pegar o vídeo pro canal do Léo Eu não ganho de fazer vídeo Não ganho de fazer vídeo Eu não vou pegar aqui É, aí vamos ver qual que é a reação Vamo ver qual que é a reação dele mano, o maluco vai ficar muito puto Só mostrar agora então Você é louco a p*** Pequenininho mano Mas mano, passa no canal dele que ele também tá gravando E é outro estilo de vídeo, tá ligado? Vídeo diferente Então você vai ver a visão aqui no meu canal e a visão dele, entendeu? Vai tá na descrição aí Vamo ver a reação do japonês Tamo gente, valeu Tô fazendo, tá no sério, louco Você é muito amelo, velho Vídeo japonês Pode abrir, pode abrir Filha da f*** Nossa, querido É sério isso? Descombinado né? Lógico mais conta Mas ficou p*** Agora que fiz a alegria do Rony Filha da f*** Fala aí, gosta aí Fica japonês Fica japonês? Fica menino Fica alguma coisa errada O Rony vai pular as vestimentas assim do nada Cê é louco, meu namorado E pior, cê vai ficar assim É, vai deixar assim Vai trumpar né? Mas até não seguir a sua casa Vai sair na sua casa Vai chegar lá? Vai ser Reni Vai ter volta viu? Vai ser Cê tá f*** Cê vai pular na caixa Eu vou colocar logo umas baratas na sua essência As chases dela As baratas na essência Vai Vai Eu tava desculpendo de alguma coisa Cê não percebeu o bagulho? O Rony também Falei mano, tava tudo errado Cê não percebeu o bagulho na hora que ele tava fazendo? Não Não dá nem para né? O que cê tem a dizer sobre o que cê fez comigo hoje? O que cê tem a dizer? É Foi filantragem Não, foi filantragem Vem cair assim de dente aberto e gravando Vai ter volta Pro Léo, pro Marcelo não sei como fazer Não né? Eu vou achar uma forma de fazer Não, sai fora não Foi, ele que quis Não, foi cumpre Foi cumpre, você fez junto Então O Léo me chamou Ah, foi tudo culpadora Quem fez o trampo? É, então É Tô jogando pra ele, ele tá jogando pra mim Eu tenho que obedecer né? Entendeu? Mas não é o negócio de obedecer Mas é isso ai rapaziada É mancada É mancada não Já pode dizer Não, não fiquei bolado Não fiquei puto igual todo mundo fica Fiquei de boa Mas é mancada Mas é isso ai gente ó Entendeu? Segue lá no Instagram XMarcelo Lima Ele se inscreveu no meu canal E também que eu levo a deixar em algum lugar Deixa na descrição Ó, pera ai Pelo menos o meu Insta né Vai 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 Vou deixar o Insta dele, ele merece Passa isso ai Tá ele no D-Line Jaspas Segue lá O japonês é foda Posta várias fotinhas monstras É isso Mas não vai fazer mais Fiquei de boa Que parra ai Falei Marcial Vamo junto ai